Bem pessoal, como não podia deixar de ser, Roma 9, dá uma olhadinha, aqui ó, aqui na vitrine, olha aqui, que bela vitrine, que bela roupa, hein? Só, dá uma olhadinha na roupa inteira aí, só 2.800 dólares. Olá Inga, como é você? Tudo bem, como é você? Tudo bem. Aqui, Brilho, vem cá, essa é a Inga, a gerente da loja, mas vem aqui, faz favor, me acompanha, olha aqui, beleza? Olha aqui, bonito. Olha aqui roupa transada, bem bonita, né? Acompanha a calça. Então, o conjunto todo que eu estou mostrando para você, vem no detalhe da calça agora, olha, a calça de seda. Olha o passante da calça, que charme, está gostando? Todo o conjunto, 3.300 dólares só, 3.300, mas é lindo de capotar, olha aqui, eu vou dar um detalhe para você da calça, olha, seda pura. Esse passante é o mais bonito que eu já ouvi até hoje, hein? 3.300, agora vem cá essa bolsa, 800 dólares de crocodilo, olha a cor dela que interessante. Vou levar aí perto para você. Gianfranco Ferre, hein? Gianfranco Ferre, aqui no Romanoff. E aí E aí E aí E aí E aí E aí